Se você está curioso para saber as 5 etapas, já falei isso em outro vídeo, dentro do nosso treinamento você encontra isso também, mas eu vou te passar aqui resumidamente, bem rapidinho, os 5 pontos de avaliação e diagnóstico que você pega em qualquer máquina, principalmente quando está com problema de atolamento, mas serve para outros tipos de defeito também, não é só atolamento. Primeiro, alimentação da folha, ela tem que tracionar e entrar. Segundo, segunda parte da alimentação e registro, ela tem que entrar e ver se não vai dar erro de atuadores e sensores ali. Terceira parte, impressão, aí você vê cartucho de toner, transferência, laser, você avalia tudo isso aí. Quarta parte, fusão, questão de rolo fusor, película, se ela está funcionando, está fazendo aquecimento e fixando a folha. E a última parte, a expulsão da folha. A máquina tem que expulsar a folha, sair por completo aqui e o sensor não acusar atolamento. Então, grava essas 5 etapas. Eu vou mostrar para você aquela nossa promessa que eu costumo sempre falar em nossos vídeos, que você pode faturar 10 mil reais por mês com manutenção e locação de impressores. Então, aqui ó, eu montei um script aqui e eu quero passar isso para você, eu quero que você anote aí, porque eu vou te provar de maneira simplificada. De uma maneira simples. Fácil? Não, nada é fácil na vida. Mas tem método e é simples e tem estratégia.